Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre você nesse momento. Estamos vivendo uma segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. E nesse momento eu quero trazer uma palavra de Deus para encorajar você e desafiar você a clamar pelo seu milagre, pelas causas que você tem diante de Deus. Essa palavra vem para nos animar a buscar e clamar a Deus por tudo aquilo que a gente precisa. Essa palavra está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Essa palavra vem de Deus. Essa palavra vem para trazer ânimo, para trazer renovo, para nos encorajar a orar, a buscar diante de Deus aquilo que precisamos. Porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Essa misericórdia é derramada sobre nós. E então nós podemos receber o alívio e o perdão pelos nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo na cruz e por meio da graça e bondade do nosso Deus. Limpos, purificados, nós nos achegamos a Deus e oramos e clamamos. E esse Deus diz que a partir desse clamor, Ele vai nos responder. E não apenas isso. Ele vai nos anunciar coisas grandes e firmes, que agora ainda estão ocultas, que nós não sabemos, mas que Ele vai revelar em nosso caminhar. O que é que você busca diante de Deus? Escreva agora aqui os seus pedidos de oração nos comentários e nós vamos iniciar esse clamor. Querido Deus, Pai de infinita graça e bondade, nós nos achegamos diante do Senhor, sabendo que só o Senhor é que pode fazer milagres, só o Senhor é que pode mudar histórias, sabendo que só o Senhor é que pode ordenar a bênção nas nossas vidas. Por isso eu te peço, meu Deus, olha para cada um de nós que se apresenta diante de Ti agora. Pai querido, olha para cada um dos pedidos de oração que te são apresentados aqui nos nossos comentários. Olha para a nossa fragilidade e para a nossa miséria humana e tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós que somos pecadores. Precisamos do Teu perdão, precisamos do Teu amparo, precisamos da Tua direção. Senhor, há muitas causas que são apresentadas a Ti nesse momento e eu te peço, olhe para cada uma delas. Olha para o coração das pessoas que oram nesse momento comigo, Senhor. Juntos estamos formando uma gigantesca corrente de fé. Fé naquilo que Tu podes fazer. Fé naquilo que está escrito na Tua Palavra que diz que o Senhor ouve o clamor e o Senhor nos anuncia coisas grandes. O Senhor é um Deus que responde a oração. Pela Tua bondade, pela Tua grandiosidade, sabemos que não há nada de demasiadamente difícil para Ti, Senhor. Sabemos que Tu podes todas as coisas. Sabemos que Tu és o Deus do ontem, do hoje e será eternamente. O Senhor é eterno. O Senhor tudo pode. O Senhor tudo vê. Nada escapa ao Teu olhar que varre a terra. Então, olhe agora para a situação dessa pessoa que ora comigo, meu Deus. Olhe para a fragilidade e miséria humana dela. Senhor, venha em nosso socorro. Eu quero clamar pelas pessoas que precisam de libertação. Pessoas que estão aprisionadas no pecado, no vício. Pessoas que não conseguem se desvencilhar do pecado. Daquilo que faz com que ela se afaste de Ti. Liberta essas pessoas, meu Deus. Algumas dessas pessoas se embriagam. Outras acabam gastando horas preciosas vendo porcarias na internet. Outras têm o vício, Pai querido, da droga. Não consegue ter paz de espírito. Há também pessoas, Pai querido, viciadas em remédios. Pessoas que precisam urgentemente se libertar. Há pessoas aprisionadas ao passado. Não conseguem vislumbrar um futuro. Não conseguem viver o presente. Pessoas que estão presas ao seu passado. Meu Deus, eu clamo por libertação. Libertação de todos os males. Liberta também essas pessoas, Pai querido. As quais são vítimas da opressão de Satanás. Pessoas, Pai querido, que vivem influenciadas por espíritos enganadores. Espíritos de demônios. Meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa libertar todas essas pessoas. Que elas possam experimentar da Tua bondade. Do Teu poder. Da Tua majestade. Senhor, eu clamo pela cura aos enfermos. E toda sorte de cura, meu Deus. Há muitas pessoas clamando, meu Pai. Algumas com dores. Levando uma vida completamente angustiante. Amargurada, entristecida, sem esperança. As pessoas que estão desenganadas pela medicina. Estenda a Tua mão e venha curar essas pessoas, meu Deus. Venha de encontro à sua necessidade. Senhor, eu clamo para que Tu possas fazer milagres nestas vidas que oram comigo agora. Há pessoas que estão precisando de recursos, Pai querido. Há pessoas, meu Pai, que têm boa saúde, mas não têm um trabalho. Estão desempregadas há muito tempo, clamando por uma porta de emprego. Senhor, em nome de Jesus, visite essas pessoas agora. Olha também, Pai querido, para aquelas pessoas que estão sofrendo com um relacionamento, Pai. Que está totalmente destruído. Um relacionamento, ó Pai, que só tem trazido dor, angústia, acusação. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode trazer transformação e mudança de vida para toda e qualquer pessoa. Por isso, eu te peço, meu Pai, estenda a Tua mão sobre este lar e ordena a paz, a bênção, o conserto, a restauração. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento toda essa família diante de Ti. Essa família que tem sofrido. Essa família que tem chorado. Pai querido, venha trazer restauração para esta família. Meu Deus, protege aqueles que estão em viagem. Há muitas pessoas, Pai querido, que estão viajando, às vezes, ó Pai, à mercê dos perigos da estrada, de acidentes, de ladrões. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai querido, proteja, dá livramento para essas pessoas. Que elas possam ir e voltar debaixo do Teu cuidado, do Teu amparo, da Tua divina proteção. E ao regressar, elas possam glorificar e exaltar o Teu nome. Glorificar o nome santo de Jesus. Senhor, eu só posso pedir, mas o Senhor pode fazer, pode operar. E agindo o Senhor, quem impedirá, não há quem possa impedir o Teu agir. Por isso, eu apresento os nossos pedidos a Ti e te agradeço, porque o Senhor ouve a oração e responde. E tudo o que acontecer nessas vidas, sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus conceda um milagre para você. Dá o seu like, aperta o joinha, inscreva-se no nosso canal, seja membro desse canal e tenha também mais vídeos, mais vantagens. E ajude também a compartilhar esta palavra de oração. Ajude a espalhar nos grupos. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que também pode ser muito útil para edificar a sua fé. Que Deus te abençoe.